A história da medicina ao longo da história pode ser sobria, confusa, repleta de eventos horríveis. A jornada é interminável da direção de cuidados de saúde mais desenvolvidos e aperfeiçoamentos inevitavelmente cometeu erros honestos, porém nem todas as atrocidades cometidas em nome da medicina e da ciência foram um acidente. Há muitas histórias horríveis envolvendo aqueles que deveriam ser encarregados da preservação da humanidade, mas que intencionalmente destruíram grupos inteiros de pessoa, às vezes sobre o fino véu do bem maior e às vezes por respeito geral. E isso fica bem aparente em experimento TUS-QG, uma aprovação de 40 anos que envolveu 400 homens negros contra sua vontade e sem seu conhecimento de um estudo sobre efeitos a longo prazo da sífilis não tratada. Intrigado, então continue lendo para aprender sobre um dos capítulos mais sombrios da história da medicina nos Estados Unidos. A sombria história do racismo médico nos Estados Unidos O sombrio e totalmente antiético experimento TUS-QG não foi de forma alguma a primeira instância de racismo médico nos Estados Unidos, nem foi a última. A sombria história do racismo médico nos Estados Unidos Desde que o primeiro barco de seres humanos escravizados chegou aos Estados Unidos em 1619, os poderes da supremacia branca americana colocaram tudo de mais pesado e desagradável e doloroso em seus ovos roubados. Não só o trabalho forçado, mas também maus tratos em nome da ciência e da saúde. A experiência humana antiética Operações experimentais, cirurgias perigosas e estudo de longo prazo eram comuns durante a era da escravidão, durante a era Jornal, segregação racial e até mesmo durante o movimento dos direitos civis. James Marion Sims James Marion Sims E caiu na sombra da violência e da depravação quando estão sob o escrutínio moderno. Sim, era amplamente conhecido por realizar cirurgias exploratórias genicológicas extremamente dolorosas e invasivas e operações em mulheres escravizadas. Que ele havia comprado com o próprio expresso de experimentação. Sim, também mostrava suas crenças científicas racistas e sem instrução, alegando que os afro-africanos não sentiam dor da mesma maneira que ele ou seus pacientes brancos. Portanto, não havia necessidade de aplicar a anestesia. A estátua de Cid no Centro Pacto foi derrubada em 2018 após anos de protestos públicos. Eugenia e a exteriorização não consensual A história da Eugenia da América é longa e terrível e só começou a chegar ao fim da sequência da Segunda Guerra Mundial quando o público começou a ver as semelhanças impressionantes entre a Eugenia americana e a Eugenia nazista. A esterilização forçada era uma ferramenta privada dos eugenistas que esperavam livrar o mundo de qualquer um considerado inferior. O termo inferior era aplicado em traços amplos e abrangentes a não-brancos, certas religiões e indivíduos neurodivergentes em inúmeras condições psicológicas. Hospital Estadual de Ionia O Hospital Estadual de Ionia, em Michigan, entrou para a história como um dos lugares mais sombrios dos Estados Unidos. Mesmo para os asilos do século XX, esse hospital era um lugar verdadeiramente aterrorizante, especialmente para os afro-americanos, que compunham a maior parte de sua população. Durante a relativamente recente década de 1960, os dregos internados no hospital psiquiátrico, com forte opinião sobre o movimento do direito civil, eram erroneamente diagnosticados com esquizofrenia. Isso muitas vezes transformava uma curva consulta de um indivíduo saudável em uma estadia prolongada, às vezes de anos, no asilo, essencialmente equivalendo a uma falsa prisão. Estudos de inoculação de DSTs em 1946 Outro estudo antiético sobre os efeitos de DSTs, como sífilis e gonorreia, realizado pelo governo dos Estados Unidos, ocorreu na Guatemala entre 1946 e 1948. Lá, profissionais do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos infectaram, intencionalmente, mais de 1.300 pessoas. A maioria são dados profissionais do sexo, órfãos e vários grupos demográficos institucionalizados com DSTs dolorosas e perigosas, como gonorreia, cancroide e sífilis. Muitas pessoas ao redor do mundo, especialmente da Guatemala, consideram esse estudo um crime contra a humanidade. Febre amarela na Geórgia Durante a Guerra Fria, quando os experimentos de guerra receberam a máxima prioridade dos Estados Unidos e do exterior, o governo americano, mais uma vez, escolheu cidadãos afro-africanos como cobaias. Em 1955, os militares liberaram nada medo do que 300 mil mosquitos transmissores de febre amarela na cidade de Savanar, na Geórgia, de maioria negra, para ver qual útil os insetos poderiam ser em um ataque entomológico contra inimigos reais. Embora as autoridades tenham afirmado que os mosquitos não estavam infectados, o desenho de moradores de Savanar adoeceram perigosamente durante o teste. Estudo de sífilis de Tuskeger A lista de práticas médicas antiéticas, encobertas irracialmente motivadas da história americana, é enorme. No entanto, o mais famoso, certamente, o mais prolongado dos eventos é o estudo de sífilis de Tuskeger, que durou 40 anos. O que é sífilis? A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que pode assumir muitas formas. Algumas mortais, certas infecções podem permanecer latente e assintomática por toda a vida. E de uma pessoa, enquanto outras, podem produzir feridas grandes, dolorosas, não apenas no exterior, mas também dos órgãos, levando a uma morte dolorosa. Por que a sífilis é tão perigosa? Em 2015, dos 45,5 milhões de infecções globais por sífilis, 107 mil dessas pessoas morreram da doença ou da complicação da mesma. A sífilis também pode ser transmitida aos fetos do útero na forma de sífilis congênita. Cerca de 40% dos fetos infectados com sífilis congênita nascerão mortos ou morrerão do primeiro ano de vida. A história do tratamento de sífilis. A sífilis existe desde pelo menos o século XV, onde se espalhou pelas tropas francesas da Europa. Naquela época, o mercúrio venenoso era considerado um remédio milagroso. Os pacientes com sífilis eram comumente colocados em um fundo de fumigação e submetidos a enormes quantidades de vapor de mercúrio. Mas o mercúrio não só curava a sífilis, como também causava efeitos colaterais extremamente dolorosos que muitas vezes levavam à morte. Oslo. 1928. Os efeitos a longo prazo da sífilis mais mal tinham sido estudados antes do século XX. Em 1928, o médico de Oslo publicou um estudo de Oslo sobre a sífilis não tratada e um estudo restropectivo da sífilis em pacientes que naturalmente se infectaram. Instituto Tusk. 1932. Após a publicação dos resultados de Oslo, os médicos do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, USPHS, no Alabama, decidiram realizar um estudo prospectivo sobre sífilis a fim de expandir o estudo de Oslo. Este estudo seria realizado no Instituto Tuskegee, a famosa Faculdade Historicamente Negra, fundada por Broker T. Washington em 1881. Michael Nkontai, Alabama. O condado em torno de Tuskegee, ou Michael Nkontai, tinha sido terra de plantações antes da Guerra Civil Americana. Desde a abolição da escravatura, o local tornou-se uma região onde as pessoas alugavam as terras dando parte do que colhiam para o dono. Incontáveis meireiros, sem terra de todas as raças, trabalhavam no campo de algodão e tabaco por pouco ou nenhum dinheiro. Os profissionais responsáveis. O estudo teve muitos arquitetos e líderes ao longo de seus 40 anos de história, mas alguns que se destacam. O chefe do USPHS, Thalia Ferro Clark, é acreditado com a concepção e o estabelecimento do estudo, mas quem liderou localmente a pesquisa foi Raimond A. Von Derler, à direita, futuro diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças de CDC, quando Walter Lair deixou o cargo em 1943. Sua posição foi preenchida por John Haller Jr., à esquerda, outra figura central, a única pessoa a se envolver com o experimento início ao fim foi a enfermeira Eurice Raimond Centro. Raimond serviu como o elo funcional entre o USPHS e a comunidade negra do condado de Meikon. Ela foi responsável por ganhar a confiança de certezas de participantes acompanhá-lo ao longo das décadas, embora não seja conhecido o quanto ela sabia sobre os verdadeiros propósitos do estudo. Os estudados. A USPHS atraiu mais de 600 homens negros e pobres, a maioria meieiros, de todo o condado de Meikon, para participar. Dei, o único voluntário foi informado da verdadeira natureza do estudo. Incentivos. O USPHS, juntamente com a ajuda de Eunice, Haivers e outros funcionários do Instituto Schager, que podem ou não ter entendido do que estavam ajudando, anunciou consultas e tratamentos médicos gratuitos, bem como transporte gratuito de ida e volta para o Instituto. Era uma oferta irresistível para muitos dos agricultores destruídos, para que a saúde adequada nunca tinha sido uma possibilidade real. As mentiras. Os 600 participantes foram informados de que deveriam ser tratados por sangue ruim. Desses 600 homens, 329 foram infectados com cifres, enquanto 201 construíram um grupo de controle saudável e não infectado. Sifilis secreta. Nenhum grupo foi informado do destino do outro. Eles não tinham ideia de que estavam separados em grupos. Os médicos participantes deveriam e enjaminariam o regulamento e seus pacientes, alegando tratá-los, mas realmente não estavam fazendo nada além de tomar notas. Os tratamentos. Os médicos tratavam os homens infectados com sífilis em, com praticamente qualquer coisa que realmente não afetasse a sífilis. Funções espinhais extremamente dolorosas e invasivas eram feitas regularmente para o estudo ou líquido espinhal dos pacientes desavisados. Placebos e decepções. À medida que os vários efeitos da sífilis começaram a aparecer, o clínico de Tunz Keger continuaram a tratar os vários sintomas de sangue ruim com placebos. Aqueles com infecções graves começaram a ficar cegos, desenvolvendo feridas, sofrendo de doenças cardíacas e até mesmo sucumbindo à insanidade. Ainda assim, nada foi tratado. Acesso ao tratamento bloqueado. Afim de preservar a eficácia de seu estudo, o USPHS teve que garantir que seu sujeito de pesquisa não encontrasse ajuda externa para suas doenças. Informações sobre a sífilis e seus tratamentos puníveis foram completamente retiradas dos participantes involuntários. Para o bem da humanidade? Muitos profissionais médicos dentro e fora da USPHS expressaram suas preocupações em relação à ética do experimento TUSKG. Os proponentes do estudo sustentaram que seus trabalhos teriam um efeito positivo na humanidade, mesmo que algumas vidas fossem arruinadas no processo. 40 anos de sofrimento. Hoje em dia seria uma tarefa enorme tentar vender essa linha de pensamento para centenas de indivíduos e famílias afetadas e quase impossível justificar o experimento num tribunal. 40 anos de doenças inexplicáveis e feridas dolorosas seguidas súbita em psicose e morte que poderiam ter sido facilmente tratadas. Sem contar que nesses casos poderiam ter evitado completamente. O surgimento da penicilina foi apenas 11 anos após o início do estudo da sífilis de TUSKG que os especialistas descobriram o valor da penicilina no tratamento da doença. Em 1943, as práticas questionáveis de tratamento da infecção com mercúrio e outras substâncias perigosas imediatamente ficaram em segundo plano em relação ao tratamento seguro e viável da penicilina. Este incrível avanço médico rapidamente pôs fim à busca dos arquitetos de TUSKG por uma cura para sífilis. No entanto, o experimento continuou por mais 29 anos. Informações sobre penicilina foram cuidadosamente retiradas dos pacientes de TUSKG. Segunda Guerra Mundial Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, no final de 1941, 256 pacientes de TUSKG foram recrutados e já vedados por médicos fora do estudo. Eles foram rapidamente diagnosticados com sífilis e ordenados a procurar tratamento. Mas o USPHS interveio para remover todos os seus nomes da lista preliminar para que as pesquisas pudessem continuar. De volta aos cuidados médicos de TUSKG, a retenção do tratamento que poderia salvar suas vidas continuou. O fim do experimento. Décadas de queixas dispersas sobre o experimento TUSKG vieram à tona em 1972, quando a jornalista das Sociedades Express, John Heller III, a esquerda, divulgou a história em todo o país. Os membros do Congresso que estavam ouvindo falar do experimento TUSKG, pela primeira vez, rapidamente organizaram um grupo especial para examinar e finalmente encerrar o experimento. Mais de 100 homens tinham morrido quando o estudo das sífilis de TUSKG chegou ao fim. As consequências. Ao todo, 28 homens morreram diretamente de sífilis. Mais de 100 morreram de complicações relacionadas a sífilis. 40 das esposas dos estudados contraíram sífilis e 19 crianças contraíram sífilis congênita. Quase todos os bebês morreram como resultado. Uma ação teve início em 1974. O governo dos Estados Unidos teve que pagar 10 milhões de dólares em danos, bem como conceder cuidado de saúde gratuito aos sobreviventes e suas famílias.